A cadeia pública de Peixoto de Azevedo tem capacidade para 36 presos e atualmente conta com uma superlotação de 154 detentos. Estamos com a nossa capacidade totalmente lotada. A unidade prisional atende os municípios de Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo e Guarantã do Norte, que detém a maior parte de presos, ou seja, 65% da população carcerária é de Guarantã. Na tentativa de amenizar o problema, a Prefeitura da cidade, em parceria com os clubes de serviços, irá construir mais três celas na unidade prisional. A proposta veio do Dr. Tiago, junto com o Dr. Darwin, que é o juiz aqui da comarca de Guarantã, com o Dr. Guilherme, promotor de justiça, junto com os clubes de serviços também, porque hoje nós temos, só no município de Guarantã, nós temos 70 presos que hoje estão na cadeia pública de Peixoto. Olhando que, por um lado, a cadeia pública de Peixoto foi construída com a ajuda da comunidade, da população de Peixoto, então, que acaba nos atendendo, atendendo a nossa demanda de Guarantã, atendendo o judiciário que vai, que acaba encaminhando esses presos para lá, que seria de maneira provisória, mas como também, por outro lado, eles não conseguem transferir para outros presídios, por superlotação, acaba ficando tudo em Peixoto. Então, sensibilizamos lá as autoridades do município para que venham e contribuam com a cadeia pública, edificando essas três celas, que iriam desafogar, dar mais qualidade de vida para os reeducantes que estão ali dentro e, ao mesmo tempo, atender a demanda de Guarantã.